Música Falar dessa torcida, né, sem palavras, que a torcida fez em 2017, né, Carreata, lotou Morumbi, lotou Pacaembu, lotou Treno, né, coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, a torcida, esse ano, foi o 12º jogador, com certeza, e nos ajudou a sair dessa zona de perigo aí de rebaixamento.